Boa tarde a todos aí, seja bem-vindo ao meu canal, vou falar como comecei cara, nesse mundo de moto aí tudo começou com uma mobilete, que dava um trabalho, sofri muito com ela, mesmo tempo que era prazeroso, era um sofrimento, principalmente porque era dois tempos, dois tempos você sabe, tem que estar sempre colocando óleo, toda hora que vai abastecer, e aquele fedorzão, quem tem uma mobilete, quem já teve, sabe como é que é, mas pra época era muito bom cara, não é qualquer um que tinha uma mobiletinha não, elas passavam um pouquinho de raiva cara, mas também era prazeroso, pra dar uns rolê, ir pra baixo e pra cima com uma mobiletinha cara, era muito gostoso, juntavam os amigos, todo mundo, de vez em quando tinha que ficar empurrando ela, de vez em quando ela não pegava, de vez em quando você passava uma raiva, mas pra época era muito bom pra começar cara, aí vou mostrar umas fotos aí pra você, vou mostrar uma foto aí pra você, pra ver se vocês gostam ou não.